E aí galera, aqui tá falando do TK, e hoje vamos de The Reason Of, de Toby Riding, é galera, aquele Lara Croft lá e tal, e hoje vamos fazer, vamos fazer aí uma, um detonado, e caso, dê bastante like aí, nesse vídeo, aí eu continuo fazendo, vamos lá, continuar não, vamos fazer um novo jogo. Aventureira, um bravador. Vamos lá. Bom... O que faz com que alguém busque algo além das fronteiras da experiência humana, para encarar o desconhecido? Quando crianças, nós questionamos o mundo ao nosso redor, nós aprendemos, aceitamos, e gradualmente paramos de questionar, porém, alguns de nós nunca se incomodam. Os exploradores, os que buscam verdade, são esses pioneiros, que definem o futuro da humanidade. Os outros, chegaram ao limite, não importa quanto dinheiro ofereçamos. A cidade perdida tá em si, em algum lugar. Eles não vão subir essas montanhas. Eu não vou desistir. Eu sei. Você deveria ficar aqui com eles. Sem chance. É, pelo jeito vamos ter que escalar essa montanha. Vai tá frio, cara. Tá que é um dos melhores. Tá quase chegando. Espero só ter fim de vir à vista, nada. Pega a minha mão. Não. 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 Obrigada. O que é só isso? É fantástico. Tá se lembra do seu, de termos de esperança. Não, nada. E começou, então. A trilha sobe a montanha. Nós teremos uma boa visão do vale lá do topo. Ok. Vamos com calma aqui. Vamos lá, vamos lá. Caraca, tá pegando. Esse vento é absurdo. Precisamos seguir em frente. Olha, mesmo se não encontrarmos nada aqui em cima, seu pai ainda ficaria orgulhoso. Eu sei, mas eu tenho uma boa sensação dessa vez. Ufa, que linda! Tá tudo bem? É, eu pisei em falso, mas eu tô bem. Cuidado aí, pô. Olha pra onde que isso ativa. Trouxe. Paredes escaladas, as paredes escaladas, escapadas de gelo e pedras são escaladas. X prende com o machado, pescada de paredes de gelo. Ainda não, vamos lá! Preciso saltar do outro lado! Pode crer! Isso! Vamos lá! Segura a mão! Olha, mata a fé, mata a fé! Fiquei você! Isso cara Merda cara Foi acabado em calção muito forte Botamento é isso Tá Vamos em frente Vamos ter que passar por Deus Caga não Se o tempo virar nós podemos Desarligar nessa caverna Você acha que nós Encontraremos a cidade perdida? Talvez Não sei ter um tiro no escuro Mas aquele velho batedor disse ter visto ruínas No topo dessas montanhas Eu acho que se eu tivesse Que esconder uma cidade perdida Esse seria o tipo de pitbull Onde eu esconderia Eu só espero que a brindade Não tenha chegado lá antes Olha a vista Tem uma selfie daqui cara A tempestade está se aproximando Nós temos duas horas no máximo Deve ser tempo o suficiente Estamos quase no topo Então vamos lá Vamos escalar O que você achou? Estamos perto de alguma coisa, John Eu sinto isso Só falta essa última parte atrás de mim Tudo bem Vamos ver o que você achou Parece que teremos que escalar daqui pra frente Parece que teremos que escalar daqui pra frente Fique atento para o chão caindo O que você acha? Pronto? Vamos lá Vai! Paô vi Vem 함 Vamos devagar e com cuidado Fiquem com indo Pega Essa foi por pouco! Jonas, me segura aqui! Eu vou me segurar aqui! Você consegue saltar? Eu consigo! Minha nossa! Não consigo saltar tão longe! Fica aí! Eu vou treinar uma corda pra você no top! Amei! Eu vou te dar um pouco de droga! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Descubro circuito! Há! É! É! Encontramos a cidade! Toma! Conseguimos! Tentamente as ruínas! Meu Deus! Sai daí! Sai daí! Puta testa! Te peguei! Consegui! Lara! Tá me ouvindo? Vou puxar você de volta! Faz merda! Opa! Segura, segura! Ali! Olha ali! Chora rápido! E balança pro outro lado! Balança, gordo! Agora, agora vai! Caraca! 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 Eu não consigo te segurar! Agora já tá escurrecando! Nossa, gordo! Bora, bora! Bora, bora! Sai ele, velho! Tchau, amigo! Tchau, amigo! Tchau, amigo! Tchau, amigo! Tchau, amigo! Tchau, amigo! Tchau! Tchau, amigo! genial! Tchau, caraca! Viva, fila! Tchau, amigo! Fala! Tchau! Corre! 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 Vamos! 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 Fora! Muito bom! Por favor! Passa 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 passa! Isso vai! A CIDADE NO BRASIL 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 Você está perdendo o seu tempo. Não tem nada por aqui. Continua dirigindo. É o seu dinheiro? Agora estamos no deserto. Síria. Alguma coisa errada. Tem bem galera do que está dizendo. Alícia local. Você contou para alguém, não foi? Eles me mancaram mais de você. Caboeta, velho. Ele não é caralho. Não, não é caralho. Não, não é caralho. Não, não. Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não